Para encerrar o Jornal Cidade, temos a participação sempre especial do médico infectologista, Dr. Luiz Carlos Coelho, que hoje fala sobre a situação sanitária no município de Varginha, no início desta segunda semana de maio. Acompanhe. No cenário epidemiológico de hoje, o que nós temos é uma realidade de uma manutenção nas últimas semanas da média móvel de casos novos de Covid-19, bem como uma sinalização de um possível aumento do número de casos na média móvel de casos dessa semana. Então, essa sinalização de uma possível alta na média móvel de casos dessa semana, ele já está sinalizado em função do número de casos positivos que nós tivemos de sábado até hoje, segunda-feira, dia 9 de maio. Então, isso significa que ao longo dessa semana, pode ser inclusive fruto, em consequência dos últimos feriados, que a gente tenha realmente um aumento na média móvel de casos, apesar de serem casos com menor complexidade, menor gravidade, mas acredito que nós teremos um cenário dessa semana com um número acrescido de testagens positivas, bem como de internações. Nós saímos aí de três internações da sexta-feira, do último boletim semanal, e hoje nós já estamos com seis pacientes internados, de baixa complexidade, são pacientes de enfermaria que foram acrescidos, mas já sinalizando também esse acréscimo de número. Já com relação à campanha de vacinação, nós estamos prosseguindo aí com a campanha de vacinação contra a Covid-19, na primeira dose, segunda dose, dose de reforço e a segunda dose de reforço, para quem tem mais de 60 anos. Nesse momento, nós temos também acontecendo a campanha de vacinação contra a gripe e contra o sarampo. A vacinação contra a gripe e contra o sarampo, nós temos aí uma campanha que vem acontecendo desde o iníciozinho de mês de abril, e nós estamos com uma cobertura vacinal muito ruim. Nós temos aí uma meta de vacinar 90% de cada grupo prioritário, Então, na campanha de vacinação contra a gripe, nós até o momento só conseguimos absorver e atender a demanda espontânea das crianças em 20,6%. Os trabalhadores da saúde, até o momento, é o grupo que mais buscou pela vacina contra a gripe, nós temos aí 54,8% do público-alvo já vacinado. Os idosos, 36,2% somente vacinados. As gestantes, 8,6% vacinadas. E os professores, 4,8%. Então, com relação à campanha da vacinação contra a gripe, nós precisamos avançar mais, nós precisamos muito da adesão da população, principalmente desses grupos prioritários, para que a gente consiga cumprir a meta de cobertura vacinal, para que a gente não venha a ter, ao longo desse inverno, casos de síndrome respiratória aguda grave pela influência. Ao mesmo tempo, vem sendo feito o chamamento para vacinação contra o sarampo, uma doença que foi reintroduzida em 2019 no Brasil, uma doença que pode ser letal, que pode ser grave, e nós temos aí também uma meta de vacinar 95% dos grupos prioritários. Esses dois primeiros grupos prioritários para vacinação contra o sarampo, nós conseguimos até o momento 30,6% das crianças que já buscaram pela vacina do sarampo, e 46,62% dos trabalhadores da saúde que já foram vacinados contra o sarampo até esse momento. Então, fica aí o alerta para doenças graves possíveis de serem prevenidas através da vacinação e que merecem a atenção de todos. Especificamente sobre a Covid-19, a Secretaria de Estado da Saúde continua a registrar aumento do número de casos confirmados. Atualmente, são 76.427 pessoas em acompanhamento. De 3.363.623 casos confirmados desde o início da pandemia, 3.225.812 estão recuperados, e 61.384 vidas foram perdidas por causa da doença. Em 24 horas, foram 2.217 novos casos e 7 mortes.